Mas a partir de agora, aqui é a nossa casa. E aí, padrão? Oi. Tudo certo? É hoje? Chegou o dia ou não? Agora mesmo? Chegou o dia e a partir de agora, galera, eu vou passar 10 dias dentro desse caminhão, viado. Nossa. Mano, eu acho que nem eu tô acreditando, tá ligado? Meu Deus do céu, galera, a gente acabou de carregar aqui nessa empresa aqui, tá ligado? A princípio a gente carregou peixe e a gente tá indo, galera. A gente tá indo pro Recife fazer entrega de caminhão, tá ligado, velho? Pra vir, pra vir, pra vir. Começa hoje, eu acho que uma das aventuras mais doidas que eu já fiz na minha vida, tá ligado, galera? Nós tá indo de Scania. Caralho, tá gelado, galera, ó. Tá transpirando aqui o baú aqui, ó, galera. Tá por causa do peixe, eu acho, né? Ó, pneu zero, o pneuzinho aqui já tá zero. Já vamos fazer a manutenção no caminhão aqui. Pô, vi, pô, vi. Ô, caralho, tem mais passando mais um aqui, velho. Ô, bom dia. A gente vai pegar a estrada com esse caminhão hoje mesmo, tá ligado? Chega aí, padrão. Como é que tá aí, padrão? Fala comigo. Desce aí, desce aí, homem. Desce aí, rapaz. Apresenta pra nós aí, galera. O que que acontece? Esse cara que vocês vão conhecer agora, galera, ele é o sogro do Vitinho. Exatamente, galera. Ele é o pai da Manu. A Manu não vai junto com nós, não? Não, a Manu hoje não. A Manu hoje não. A Manu é terrorista, não dá certo. Ah, e me diga alguma coisa, me diga alguma coisa. E esse daqui? Esse daqui? Esse daqui, tô esperando ele pra, né, ir lá. Vai lá e... Firmar o namoro, né? É... Fala aquele teste que nós conversamos daquela vez, né? Com certeza. Exatamente. Já estão indo. Não, não, irmão. Galera, vocês já estão vendo, né, galera? A gente tá indo com o sogro do Vitinho e com o suposto sogro do Felipe viajar, tá ligado, galera? Ele sim, um caminhoneiro de verdade. Mano, ele tem amor pela rodagem, tá ligado? Eita porra, velho. Caralho, eu caguei na calça com esse lazarenta aí, velho. Você tá maluco? Ele sim, ele, mano, ele tem amor pela rodagem, tá ligado, mano? A gente tá indo pegar a estrada e o bagulho é longe, tá ligado? Ô, Obinho! Primeiro, galera, esse aqui é o Obinho. Mano, quantos km nós vai fazer? 3.700 km. 3.700 km. Quanto dia de viagem? Ah, cara, quero ver se segunda-feira eu tô lá. Segunda-feira e se dá o quê? Se hoje é... Segunda-feira à noite nós estamos lá. Segunda-feira à noite. Rapaz, tá, mas e de volta dá quantos dias, mais ou menos? Ah, cara, depende da fruta lá que eu vou carregar lá. Tu vai carregar fruta lá? Então é o seguinte, a gente vai subir com o peixe e voltar com fruta, é isso? Melão e melancia. Melão e melancia? Ah, mas melancia é fruta. Ô, rapaz! Às vezes cai uns melão da carga, assim, né? Às vezes cai uns melão da carga, porque, galera, eu melancia, assim, meu Deus do céu, galera, eu melancia, eu me lambuza a melancia. É, nós ganha lá, eles falam. Nós ganhamos duas caixas. De melão e duas caixas de melancia. Ah, eles dão pra nós? Rapaz, eu tô achando que essa viagem aqui vai ser incrível, velho, incrível. Bom, galera, é o seguinte. A partir de hoje, galera, vocês vão ver a minha nova casa, tá ligado? Vai ser esse caminhão, é um Scania R440. Bom ou não? Bom. Firmeza ou não? Aí é o meu show d'água. É o Titanic do amor, hein? É o Titanic do amor, tá ligado, galera? O que acontece, galera? Olha esse bichão aqui, exatamente, galera. A partir de agora, é nóis, Scania. Vamo que vamo. Mano, o trem é bravo, não tá faltando nenhum adesivo aqui, tá ligado? Mano, adesivo tem de monte. Pode ser. Tu pegou esses adesivos aí, em todas as viagens que você fez, já? Eu pego, vou comprando, vou botando. Vai botando o caminhão? Pra dia atrás. Pra trás aqui também. Tem certeza que é seguro viajar nisso aqui? Tudo. Tudo certo. Você que pega estrada direto por aí, você vê muita loucura na estrada, né, cara? Tá certo. Eu já tô até me preparando, porque é o seguinte, galera. Viajar na estrada, mano, no VPR, isso, a gente vê muita coisa, tipo, perigosa, tá ligado? Tem muito acidente e tal. Então, tipo assim, mano, a partir de agora, são 10 dias de viagem, a gente vai passar por muitas cidades, muitas capitais, São Paulo, PH, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco. Aí, não, vai pra Paraíba daí. Aí, depois, né, vai pra Rio Grande do Norte. Não, vai pra Rio Grande do Norte? Tá aí, me diz uma coisa aqui, tu já fez toda a manutenção dessa porra aqui, tá seguro, vamo? Tu tem certeza? Eu posso subir aqui? Eu posso subir aqui em cima. Vamo não, galera? Pode pisar no tanque aqui ou não? Pode pisar? Não tem perigo? O que acontece, galera? Aqui, ó, eu vou botar o pé aqui em cima também, irmão. Galera, isso aqui é um Scania RH 440, você pode ver que tem até uma escadinha pra subir pra cima ali, tá ligado? E, mano, eu vou falar pra vocês, galera, eu não sei o que eu vou encontrar aqui, tá ligado? Eu não sei como que essa viagem vai ser, mano, mas eu já peço pra vocês, mano, me desejem sorte. E, mano, eu tenho certeza que vai ser a maior loucura da minha vida. Posso conhecer o caminhão ou não? Com vontade. Vamo lá? Vamo lá. Fih, agora é nossa casa agora. Agora eu quero conhecer aqui o Titanic. Ó lá, galera. Já tem... Ó, pera, pera. Aqui eu já tô vendo que isso aqui é clássico de caminhoneiro, né? Esse eu botei agora, mas é... O pessoal diz que não é muito bom a coisa. Pra mim, eu gostei. Você gostou? Mas como que chama esse negócio aqui? Eu sei. Ah, nem tu sabe. É pra... Pra deixar o cu mais fofo. Galera, sejam bem-vindos à minha nova casa, mano. Ó a pelinha aí do 32 aí, ó. Ah, tem... Olha, véi. Tem... Mano, tem televisão aqui, galera. Olha isso, véi. Tem televisão. Tem cama pra nós dormir aqui, tá ligado? Aqui, galera, basicamente é o nosso quarto, tá ligado? Esse canto aqui. Porque ali já é a sala, já é a cozinha, já é tudo, tá ligado, galera? Mano, o som tem pra caramba aqui, tá ligado? Mano, olha lá. Ó lá, ó lá. Ó lá. Eu não sei se vocês viram, mas ali na frente ali tem uma pessoa que tá se escondendo, tá ligado? Eu vou mostrar mesmo, vou mostrar mesmo. Ela tá se escondendo ali, eu vou mostrar mesmo, Abinho. Tua filha, tua filha. É, a Gabi tá ali, ó. Ela tá aí no canto aí, cadê? Ó lá, ó lá. Ela tá só se escondendo ali. Ai, filha da mãe. Que porra é essa, hein, caralho? Que porra é essa? Para, 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 Abinho. Que merda é essa aí, cara? Isso aqui é o quê? Compressor de ar? É, pode ir pra Gabi, né? Chega aí, véi. Chega aí, chega aí. Chega aí, eu vou lavar os teus dentes. Olha aqui, ó. Olha quem apareceu. Olha lá quem apareceu. Tá se escondendo, né, minha filha? Pô, galera, o que acontece? Aqui, mano, nessa cabine, a gente tem de tudo, tá ligado, mano? Você pode ver que o bichinho aqui, mano, é cheio de botão, mano. Cheio de botão. Agora tá travado aqui, ó. A gente tem acelerador e freio. Vem! Olha lá, olha lá. É nervoso o negócio, mano. O negócio é nervoso, galera. Eu já vou falar pra vocês, mano. Eu vou pilotar um negócio desse, tá ligado? A gente tem também radiocomunicador aqui, que eu não sei como é que tira o negócio daqui. Aí, saiu, tá ligado? Radiocomunicador pra conversar em outras frequências. Como? Rádio PX. Rádio PX. É. É o nome disso aqui. É. E tem como conversar com os caras? Tem, hein? Conversei com os caras, então, hein? Vai ligar aqui, tá ligado. Eita, pega, ó. Alô, tubarão na escuta, cara, meu. Tubarão? Por que tubarão? O que tem que falar tubarão? É gíria, meu. É gíria? Galera, olha isso, mano. Então é o seguinte, se acontecer alguma coisa na estrada com a gente, a gente tem esse rádio aqui, peixinho. Ó, o cara respondeu, velho. Que da hora, tá ligado? Então a gente tem esse rádio aqui. E esse aqui é do bom, né? Esse aqui o cara tá lá na BR, lá na pé da ponta, lá mais ou menos. Ele tá pegando aqui. Ele tá pegando aqui. É. O rádio é bom, então. O rádio é bom, tem antena bobinada, tudo. Ah, então pronto, galera. Tá vendo? Mano, aqui, mano, aqui é qualidade, tá ligado? Se acontecer alguma coisa na estrada com a gente, a gente só pega, bate o rádio pra outro caminhoneiro ou mesmo pra polícia, tá ligado? E a gente, tipo... Não, pra polícia não dá. Pra polícia não dá? Aí é pior. Esse cara é um demônio, filha. Ó lá, cara. É, caraca! Galera, o que que acontece? Ó, seguinte. Além disso tudo, a gente tem um tablet aqui. Ô, Bírio, pra que que funciona esse tablet aqui? Rastreador, rapaz, é tablet. Rastreador, caralho, velho. Rastreador de caminhão, pô. Galera, eu vou falar uma coisa pra vocês que eu acho que eu nunca falei também na minha vida pra vocês, tá ligado? Esse negócio aqui, mano, esse tablet que eu chamei, na verdade, eu já sabia que não era um tablet, tá ligado? Isso aqui é um rastreador, realmente. No meu último emprego, antes de eu, tipo assim, começar a, tipo, atentar a vida no YouTube, etc, tá ligado? Depois eu tive outros trabalhos também, tipo, na Supercell e agora no Espetinho. Mas o meu último emprego, mano, foi numa empresa que fazia rastreamento de carga de caminhão, tá ligado, mano? Então eu tô muito ligado nessas paradas de rastreamento. Ô, Bírio, me diz uma coisa. O rastreamento aqui é feito pelas rastreador ou não? Não. Se não me engano, eu acho que é Jabu. Ah, tô ligado. Autotrack, acho que é Autotrack. Autotrack, tô ligado, tô ligado. Isso aí eram tudo, galera. Teus parceiros? Não, eram empresas concorrentes nossas, tá ligado, véi? É, mano, aqui nós é doido. Puta, o arzinho torna aqui. Mano, o arzinho tá torando aqui. Ei, chegou a hora da gente ir. A gente tá indo pegar a estrada agora. Vamos. Bora, Bim. Não precisa chorar aí, não, cara. Quem vai chorar aqui, ó. Quem vai chorar mais aí. Galera, seguinte. Chegou a hora, né? A partir de agora, mano, larga esse bagulho, cara. Não, mano, a viagem inteira. O fiado demônio vai me atentar a viagem inteira. Já tô até vendo, já, mano. Tô ferrado, mano. Só pra quem é fã de estrada mesmo, é que agora vai acompanhar, tá ligado, mano? Eu vou passar 10 dias dentro desse caminhão aqui. E, mano, seja o que Deus quiser. Gabi, se despede aí da família aí, porque vai começar agora a nossa viagem. Eu só quero ver como é que você vai se despedir dela, tá? Só quero ver como é que você vai se despedir. Pô, não precisa chorar, Binho. Daqui a 10 dias nós estamos de volta. A Gabi, galera, ela é filha mais velha do Binho, tá ligado? Elas são duas irmãs. É a Gabi e a Manu. Aí o que acontece, mano? A Manu namora o Vitinho. Vocês estão ligados já, né? Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Vocês estão vendo, né, galera? Trocando ideia. Ó, pra namorar, pra namorar, filho. Não quero interromper. Da frente da firma, do lado do caminhão, os caras estão namorando. Vai tomar a mão, hein, rapaz? Pelo amor de Deus. Pô, eu vou fazer a conferência. Ó, ó, ó. Que? Que que foi? É, tô de olho, Lazzarela. Eu vou fazer a conferência aqui atrás, aqui, pra ver se os pneus estão tudo certos aqui, tá ligado? Ó, os pneuzinhos, tudo ok. Tomara que nenhum furo, nenhum story, tá ligado, galera? Essa é a traseira do nosso caminhão. Então, mano, se vocês verem nós na estrada, porque com certeza a gente vai passar por alguém, tá ligado, mano? Para nós, buzina, faz o que você quiser, tá ligado, galera? Mas a partir de agora, aqui é a nossa casa, mano. Bora, filho. Bora, bora, bora. Fecha a porta aí e comece a nossa viagem. Você vai me explicar depois de tudo isso aqui, tá ligado? Vai me explicar tudo. Bom, galera, vamo lá. Já tamo andando, já. E a partir de agora, agora não tem volta, filho. É, agora já era. Agora já era, tá ligado? Valeu, padrão! Onde é que dá essa buzina aí, cara? Onde que é essa buzina aí? Ô, deixa eu dar uma buzina aí. Ô, família! Mano, essa é a visão de um caminhoneiro, tá ligado? Eu confesso que, tipo assim, mano, entrar num caminhão eu já tinha entrado. Mas há muito tempo atrás, tá ligado? Há muito tempo atrás mesmo, entendeu? Então, mano, pra mim, tudo isso aqui é novidade. Lembrando, mano, que agora a gente, assim, a gente vai fazer muitos quilômetros, tá ligado? É 3.700 quilômetros, tá ligado, galera? É muito longe aqui da minha cidade, aqui de Balneário Camboriú. Então, mano, eu vou passar por muita cidade. A gente vai parar, né, não? Vamos tocar direto, né? A gente vai parando... Ah, não, com certeza. Posto de gasolina, essas paradas aí. A gente vai chegar a entrar em alguma cidade, tipo... Ou não, tipo, a gente... Passar, vamo passar por dentro de Recife, né? Vai passar por dentro de alguma cidadinha, né? Vamo passar. Ah, por dentro de alguma cidade a gente vai passar. Tchau, senhor. Tchau, senhor. 440, eu tô ansioso. Mano, ao mesmo tempo, tá ligado? Eu tô com medo, galera, porque eu não sei o que isso aqui vai ser. Pra vocês trouxeram também... Não, a gente trouxe uma mala enorme também, tá ligado? Essa mala daqui, galera, a gente tem tudo aqui dentro, tá ligado? Tem, tipo, notebook, tem os bagulho... Mano, tem roupa, tem cueca do Felipe, que deve ter umas 30 cuecas do Felipe. Claro, o Felipe tem que ir preparada, né? Vocês vão de mudança pra lá. Ah, é, é. O Felipe acha que vai de mudança. O Felipe tá achando que ele vai de mudança pra lá. Eu não sei o que tá acontecendo. Ei, rapaz, vai devagar aí. Só vou passar em casa, vai dar um cheiro na dona Maria. Ah, vai dar um cheiro na mulher. Foi? Foi. Mano, vocês podem ver. Ô, vai bater na placa, caralho. Caraca, galera, mano. Pra mim, tava em cima do meio fio, velho. Pra mim, também. Galera, pra quem dirige caminhão, tem uma noção totalmente diferente de nós que só dirige carro, tá ligado, galera? Que loucura, Bim. Você tá preparado pra aturar nós aqui, não tá? Oi, irmão. Tama em casa. Ah, então agora tamo em casa mesmo, que agora é isso aqui, galera. Vai virar minha casa. Eu vou dormir aqui dentro, que eu vou cagar aqui dentro. Vou me jogar aqui dentro. Não, eu vou me jogar aqui dentro mesmo. Não, então faz onde, então? Não tem banheiro aqui, não? Não, é no posto. Tá maluco? Ó lá, galera, ó lá. Ó lá como é que faz, ó. Ó a curva de um caminheiro. Parece que vai bater no carro. O cara vai pra cima do meio fio e a carreta lá atrás. Ó lá, galera, virando a carreta lá atrás. Por isso que fala que tá andando de caminhão, né? Mano, por isso que fala. Quando você invade a outra faixa, assim, por isso que fala. Tá andando de caminhão, galera? Pois é, mano. Mas hoje nós tá realmente andando de caminhão, tá ligado, galera? Bom, eu vou fazer o seguinte. Daqui a pouco a gente já vai entrar na BR, né? Vamos começar. A gente vai parar pra almoçar. Tem algum ponto específico já que você gosta de parar, que você pare pra almoçar toda hora? Eu tenho um posto mímico, eu sempre paro. Posto o quê? Mímico. Mímico. Onde que fica esse posto? Guaramirim. Guaramirim. É aqui em Santa Catarina ainda, né? É. Aí tem o posto de dinossauro. Dinossauro é da hora, já parei lá, pô. Já parei lá quando eu fui viajar pra Curitiba e tal. Já parei lá, tá ligado? Tem muito posto. VHG. É, rapaz, tu conhece pouca coisa, né? É, bem pouquinho. Bem pouquinho. Faz quantos anos você é caminheiro, cara? Faz 16, 18 anos. Dezoito anos, velho. Quando eu nasci... Mano, o Felipe tava nascendo, você já tava dirigindo caminhão, velho. Que loucura, mano. Bom, galera, então pelo menos a gente tá com uma pessoa experiente. Fala, patrão! É que os vizinhos conhecem, né, mano? Pois é, galera. Mas é isso, mano. Começa agora a maior aventura da minha vida, tá ligado, galera? E, mano, eu espero muito que vocês gostem disso aqui, tá ligado? Porque, velho, pra mim é uma loucura. Nós vamos conhecer muito lugar novo, tá ligado, mano? Pelo que eu já ouvi falar, a gente vai... Opa! A patroa, tá ligado? E aí, teu? E aí, teu? Nada meu, tudo nosso. Tamo junto, galera. Um beijo, um abraço. Mano, partiu pra rodagem, mano. Fui! Tchau, tchau